Música Olá, confira agora mais uma Agenda Unimap. O Teatro Unimap recebe nos dias 7 e 8 de dezembro o 8º simpósio de Bovino Cultura de Corte. O evento tem início às 8 da manhã. E acontece no dia 7 do 12 na Escola de Música de Piracicaba, Maestro Ernst Mali, a audição de piano e flauta doce com os alunos da professora Rosana Fontolan. O evento tem início às 7 e meia da noite na Sala do Tormali. Já no dia 9 de dezembro, às 4 da tarde, a Sala do Tormali recebe o evento Concertos ao Cair da Tarde, Cantata de Natal Brasileiro, com o coral Alegro Vocale e alunos da Escola de Música Harmonia. No dia 10 de dezembro, acontece também na Sala do Tormali, o sarau esquenta para o primeiro encontro campestre de violas. O sarau tem início às 11 da manhã. Eu sou Camila Angelossi e esta foi a Agenda Unimap. Música 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 Música